Nascido em Buenos Aires no dia 17 de dezembro de 1936, Jorge Mário Bergoglio é de família de classe média e tem quatro irmãos. Na juventude, uma doença respiratória o deixou com apenas um pulmão. Se formou em engenharia química antes de começar a carreira na igreja. No final da década de 50, entrou para a ordem dos jesuítas. Estudou filosofia e teologia e, em 69, foi ordenado sacerdote. Durante a ditadura argentina, na década de 70, ocupou o cargo de comando na ordem dos jesuítas do país. Na época, foi suspeito de ser cúmplice no sequestro de dois jesuítas, mas negou as acusações. Tornou-se arcebispo de Buenos Aires em 98 e, três anos mais tarde, virou cardeal. Foi crítico do governo durante a crise econômica argentina no final da década de 90 e início dos anos 2000. Atacou os políticos falando sobre a pobreza e a marginalização do país. Seus biógrafos o descrevem como um moderado com forte poder de negociação. Seria bem visto pela ala reformista da igreja, por sua postura liberal em relação à justiça social. E também pelos conservadores, por conta da ortodoxia nas questões sexuais. Tem uma relação complicada com a atual presidente Cristina Kirchner, por ser contra o casamento gay. Homem modesto, de hábito simples, como andar de ônibus. Seu nome apareceu como um dos possíveis sucessores de João Paulo II, em 2005. A eleição entre ele e Joseph Ratzinger teria sido acirrada. Bergoglio não gosta de exposições públicas, mas entre suas paixões estão o futebol, o tango, textos de Dostoiévski e outros clássicos. Ficou conhecido em 2001 por lavar e beijar pés de pacientes portadores do vírus da AIDS. Ficou conhecido em 2001 por lavar e beijżenie a respeito de batismo Washington Washington Madrid. 18h Obrigado.